Bem-vindo aqui! Teve um vídeo com a professora Thaís, tudo bem, inclusive? Agora deu pra ser educado. Lembrou de falar se tá tudo bem? Tô bem, tô bem. Obrigada. E você? Sim, obrigado. Tá quente hoje, tudo bem? Tá quente. Vamos pro assunto do vídeo já. As educações, as politês. Isso, já foram preenchidas. Já foram preenchidas. E tudo bem com você? Tudo bem? Sua mãe tá bem? Então tá bom. Ela fez um vídeo, a Thaís, que vocês gostaram muito, porque muita gente assistiu, que é sobre os lugares favoritos e inusitados que ela gosta em Paris. E agora eu vou fazer. Os dele, né? Tá na hora. Sendo que eu morei em Paris, então são dicas que vêm pra você. Não, mas vem uma expressão que vem da... Na verdade não. Mas tudo bem. Me salva nos comentários. Fala o que eu queria dizer. Lemente. Se você lemente aí do outro lado da tela, por favor. Tente adivinhar o que esse cara quis dizer. Quis dizer. Primeiro deles é uma praça que se chama Place de Vosges, que fica bem no centro. É um lugar de rico, né? Sim, é um lugar de rico. Não dá pra negar isso. Mas Paris é um lugar de rico, tá isso? Tem esse fato também, realmente. Mas esse é especialmente. Não é não? É, ou não. Ou não. Tem muitos que são ainda mais considerados chiques. Mas aqui ele tá no centro. Os primeiros arrondissements, que são os distritos, principalmente de 1 a 4, são considerados muito de artistas, pessoal que trabalha na publicidade, nas mídias também. Dois comentários, né? O Vitor Hugo morava ali? Exatamente. Grande escritor. É, o Vitor Hugo, não o cara das bolsas. É o que fez os miseráveis, no caso. Fez os miseráveis. É o oposto. Ele morou lá, vocês podem visitar a casa dele, justamente Place de Vosges. Na própria Place de Vosges, ele tinha o que a gente chama de hotel particulier, que é... Como eu defini isso em português? A gente não tem esse tipo de... Não, é uma casa na cidade, que na verdade, a casa, na verdade, é construída como um prédio de 4 ou 5 andares, só que tudo é uma casa só. É importante falar isso, né? Porque normalmente, não que não exista, há casas em Paris, mas não é frequente, né? Não é frequente. É uma cidade de prédios, então normalmente você mora em apartamentos, estúdios... Sim, com certeza. Kitnetzinha, e aí uma pessoa que tem tipo um sobrado, que não é o sobrado, porque tem quantos andares? Quatro no caso deles. É muito andar, é um hotel particular. Sim, ah, sim, sim. Não, mas não é de hotel de... Não é, não tem sentido, nunca foi pra hospedar outras pessoas, mas é isso, assim, é grande. Mas para esse sentido traduzir como prédio particular. Sim, é um prédio particular. Ele é, ele, eu não sei esse detalhe. Ele era, ele tinha dinheiro. É, então, ele era... Ele era um dos maiores escritores do mundo, ele até conseguiria comprar bolsas da Vitor Hugo. Piadinha. Enfim, e outra coisa, eu fiquei, eu não visitei essa praça quando eu morava em Paris, é uma falta enorme. Vai lá, Fih, porque a arquitetura... E não sai isso, eu fiquei conhecendo, na verdade, por uma série que eu gosto muito na Netflix. Eu não sei se você já assistiu, que eu sei que você gosta de, né, imóveis. Você já viu uma série na Netflix chamada La Jonze? Ah, sim, sim, sim. Eu amo essa série. E aí, uma vez, eles visitaram um puta de um apartamento na Praça de Vosges e eu fiquei, uau, hein? É, não, sim, é outro nível. E essa, só pra terminar sobre a Praça de Vosges, é um lugar onde a arquitetura é tipicamente do século XVII. Eu amo, porque é francês, é o tipo de gente que vai chegar e vai falar, o século da arquitetura do lugar. Parabéns, Paul. Ovoa a sua nacionalidade. É, obrigado. Mas é porque é raro em Paris. Normalmente, Paris é muito do século XIX. Que é o Osman? Osman. Toda a arquitetura tipicamente de Osman é do século XIX. Pelo mesmo cara que chamava Osman. Logo após a Revolução Francesa. A cara de Paris, como a gente, né, pensa aqueles prédinhos, Osman. Só que não é necessariamente o mais charmoso. Esses daqui da Praça de Vosges, do século XVII, como eu falei, são muito lindos. Muito lindos, muito lindos, cara. E tem essas colunas arcádeas, né? Sim. Na praça inteira. É uma praça quadrada. E no meio tem um jardim, um jardim público, onde vocês podem ir. Recomendo muito. E de fato, não é uma coisa tão turística que as pessoas conhecem tanto. Inclusive, a própria Thais não foi, então... E olha que eu tava buscando fazer coisas não muito óbvias, mas realmente não passei por lá. Segundo lugar, que é um jardim que fica na frente do Museu do Louvre. Na verdade, o Museu do Louvre, obviamente, é uma das atrações turísticas mais famosas. Mas o que pouca gente sabe é que na frente dele, você tem que saber onde. Mas, na verdade, tem um dos lados que é em direção ao Jardin de Tuileries. Por sinal, também é um lugar muito bacana. Mas, bem, logo no início, tem uns gramados, assim, onde as pessoas vão à noite, às vezes, para tomar cerveja. Mas eu sempre vi mais parisienes que turistas. É. Mais um lugar que eu não fui, não. Você nunca nem ouviu falar? Não, eu fui só no Jardin mesmo, porque fica perto do outro museu que eu visitei também. E vai um comentário que parisienes gostam muito de rolês, assim, ao ar livre, gratuito, assim, gratuito. Você vai comprar uma cerveja no mercado e você vai tomar. Mas é comum isso, e senta no próprio gramado, às vezes. Sim, com os ratinhos, uma coisa muito agradável. Com o quê? Ratinhos. Não me diga que não tem, porque tem. Tem. Não tem. Não, mas não tem ali. Ali não? Ai, que bom. Não, tem mais no metrô. Olha! E nossos ratinhos, pelo menos, cozinham bem. Se não assiste o Ratatouille, é ingrata. Eu lembro, eu lembro que onde eu morava... Ó, Monsurri. Monsurri chama Monsurri? É Monte Rato. Vai falar que não tem rato? Pode ser Surri de Surri. Ah, tá bom. É um parque lá... Mas é Monte Rato ou é Monte Sorriso? Eu não sei. Acho que são nomes próprios. Esqueço. Esqueço o que ela fala. Ela viaja na maionese. Ela acha que tem ratos em Paris. Ratos nem tem. Tem um monte de camandongos, mas ratos... Você acha que é menor do que... Pra mim, é... Os bichos bem alimentados. Você viu vários? Fala a verdade. Vi. Então, eu continuo. Terceiro ponto. Mas eu... É. Não, mas tem alguns. Eu não vi nenhum que cozinhava... Mas tem um monte em Nova York. Tem também. São Paulo também tem. Sim, sim. Não é uma exclusividade. São Paulo, eu vi uns catos muito grande aqui. É. Não é uma exclusividade, né? Parisiense. É uma exclusividade. Não é mentira. Eu vi, não. Mas eu queria restabelecer nossa fama. Tá bom. Terceiro lugar, Thaís, que é Place de la Contrescarpe. É uma praça dessa que realmente não é turística. Mas ele... Eu também não conhecia. Eu tô adorando. Porque eu vou ter que voltar só pra conhecer as que você foi. Oh, que pena. Que triste. Triste, triste. Você vai ter que voltar pra Paris. É. Você conhece a Rue Muftar? Sim. É perto da onde eu estudei, eu acho. Então, se você subir ela, no final dela, tem uma praça. Ah, eu não vou saber. Redonda, que é Place de la Contrescarpe. Eu gosto muito dessa praça. Por quê? Porque eu trabalhei lá antes dessa vida incrível de artista. Ah, ué. Eu vivi uma vida de boêmia. Ah, teve essa fase? Eu tive. Não tava sabendo o que você fazia. Você não tava sabendo? Fiz muitas coisas, mas uma das coisas que eu fiz era massagista de rua. Você tá zoando? Não. Jura mesmo? Juro. Ah, meu Deus. Eu pegava duas cadeiras, uma na qual eu sentava, uma na qual a pessoa ia sentar, e no caso eu colocava na rua, era por gorgete, era pago por gorgete, os turistas, ou francês, quem quiser, sentava, era uma massagem de 10 minutos, e eles pagavam da forma que eles queriam. Não, eu fiquei... Perigoso, né? Não, por que perigoso? Pagar da forma que quiser? É, porque às vezes... Ah, não, mas... Com o valor que queria. Ah, entendi. Era precificado, não era assim tão livre. Entendi. Tá bom. Era pago em dinheiro, mas... Ah, entendi. Porque você falou boêmio, fazer massagem, pagar da forma que quiser, eu fiz a conta aqui, pensei besteira, culpa não é minha, mas tudo bem, então era uma coisa séria. Mas você fez algum curso ou nasceu sabendo? Não, eu aprendi com os caras que já estavam fazendo. E aí eles ensinaram? Sim, 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 sim. E aí eu fiz muito nessa praça. Quantos anos eu tinha? 20 e poucos. No início da minha vida profissional, quando eu tava muito me buscando e tal, eu tinha largado a universidade, mas não é a única coisa que eu fiz, eu fiz muita coisa. Também fui coetor de imóvel, assistente administrativo, garçom, já contei isso em vários vídeos, já contei isso no palco também. Mas enfim, foi uma das coisas. E aí eu tenho lembranças, porque por mais que foi uma fase difícil, mas foi uma fase, você não esquece, cara, você tem 20 e poucos anos, mas a gente tem Paris, você conhece a nacionalidade do mundo inteiro, numa praça, é muito charmosa essa praça da Contriscar. E é essa vida mesmo, de ganhar dinheiro, um dia você ganha bem, um dia você ganha pouco, você tem os colegas que fazem isso contigo, depois você vai tomar uma. É vibrante, era vibrante, assim, eu tenho saudade disso. Tipo, igual, sabe, os caras quando eles relembram o início da vida deles, que tipo, o Picasso, por exemplo, ele viveu... Adoro, como vem a comparação, assim. Não, mas eu não me comparo com o Picasso. Tranquilamente, igual quem? Picasso. Eu fiquei com vergonha, cara. Tá tudo bem, ele quer ser humilde, vai de novo. Não, não, mas você entendeu a linha de raciocínio? Sim. Eu tô só tirando uma contra a cara, porque faz parte do meu trabalho. Mas eu quis explicar, quando o cara, depois ele tem o... ele consegue, ele vai sempre lembrar com muita ternura os momentos de... Mais difíceis. Mais difíceis. E essa parte eu vivi. E aí uma outra praça onde eu fiz isso, inclusive, e aí é o quarto lugar que eu vou passar, é a Place du Tertre, que fica em Montmartre. Mais uma que eu não conheço. E dá pra fazer um link com o Picasso, porque o Picasso morou em Montmartre. Muito bem. Pra quem é do Rio, é comparativo ao bairro Santa Teresa. Eu sei porque eu visitei mês passado. É, e você falou mesmo. É o artístico e bohémio. Eu gosto muito de Montmartre. Eu tenho saudade. Você vai gostar de Santa Teresa também, no Rio. É, eu preciso visitar, realmente. É bem encantador. Mas tem o museu também do Picasso, mas não fica em Montmartre, né? Porque eu acho que no Marré. Ah, sim, sim. Não, sim, sim. Mas enfim, lá essa Place du Tertre, primeiro que ela tem essas lembranças pelo mesmo tipo que eu tenho. Essa é onde ficava a galera, os artistas? Sim, sim, sim. Ah, essa eu conheço, finalmente. É que eu não sabia pelo nome. Tem desenhistas, tem esses artistas que fazem seu retrato com tesoura. Tesoura. É, tem gente que coloca no papel, que corta no papel e faz seu desenho assim. Ah, isso eu não vi. Que legal. É, e tem pintores, e tem músicos, e aí tem massagistas. Eu não sei se ainda tem, mas tinha. Eu não lembro, mas realmente. Tinha eu, e também era maravilhoso ir lá, imagina, porque é Montmartre. Quem já viajou a Paris sabe que Montmartre é... Especial é especial, não adianta. É alto, né? E é um vilarejo, Thais, é um vilarejo. São ruas assim de... É, e lá não é tanto prédio, né? Não, não é. O resto da cidade é prédio lá, mas é realmente... Lá tem casas. Casas. E é um bairro artístico. Sim. Você vai ver muito certíssimo. Sempre foi, né? Historicamente também. Sim, com certeza, por isso que o Picasso morou lá. É. E não só ele tem, o Salvador Dali também. É, a galera gostava. Quinto lugar? Eu sei esse, que você vai falar. Qual? Eu vou fingir que não. Fala. Não, porque eu esqueci. Praça de la Sorbonne. Ah, sim. Ainda bem que ela falou, porque eu só passei praças, né? É ruim! Eu podia passar umas ruas diferentes. Tá, então vamos ignorar o Praça de la Sorbonne, que eu conhecia. Eu conhecia. Não, mas isso é legal. Ela é muito cara, eu também gosto. Cara no sentido de querida, não cara no sentido de... Ah, tá, mas ela também é muito cara. É. Ela fica na frente da Université de la Sorbonne. Você é clubista, eu amo! Brincadeira, porque eu fiz um dia-câmbio lá. Ah, sim. E é uma pracinha charmosa, muito charmosa também. Tem uma fontezinha. Olha, tem uma fontezinha e tudo. Mas assim, um outro lugar que eu posso passar, por exemplo, é o Parque Monceau. Esse eu também não fui. É o que eu queria ter ido. Tem um lugar assim, um negocinho, umas colunas que eu não lembro o nome. Não tem? Um laguinho? Tô doida? Não tem, mas umas colunas. É, mas eu acho simpático. Nem todos os parques de Paris tem colunas. É verdade, tem umas colunas dentro. É. Mas isso nunca me chamou muita atenção. Nunca te chamou atenção? Você gostava do quê de lá? Do parque, Fih? Das árvores? Ah, mas todo parque tem árvores. Isso não é diferencial. Tô querendo diferencial pra transmitir. Mas ali tem poucos turistas, isso eu gostava. Ah, entendi o parisiense aqui agora falou. Gosto de quê? Da árvore que não tem turista. Eu adoro turistas, é o que eu mais gosto em Paris. Aham, tá bom, tá bom. Vamos fingir que acredita. É. Mas é... Não, em princípio, os parisiense são um dos que mais ajudavam os turistas. Eu era sempre legal ir com turistas. Ao ponto que os turistas estranhavam que eu fosse tão receptivo. Uma vez eu peguei um grupo de 40 brasileiros, que eu trombei na rua, eu comecei a ajudar eles e eles começaram a fingir que ia ter um golpe. A qualquer momento. Entendo. Eu fiquei chateando. Eu passei perrengue também, mas eu passei perrengue com um brasileiro mesmo, em Paris. É, não, mas é bom. Enfim. Mas esse parque é legal e ele é perto de um lugar onde eu morei, então eu fui bastante, bastante. Qual que é o arrondissement? Huit. Ah, tá. Arrondissement, mais uma vez, é distrito. É de 1 a 20 e é a forma de um caracol em Paris. Voila! Voila! Falamos junto. Eee! Falamos junto. Tem vários outros, porque, inclusive eu vou pra Paris este ano, eu vou pra Paris em agosto, eu vou gravar uma série de vídeos de altíssima qualidade. Eu já vi isso porque eu vou gravar com um roteiro muito bem feito sobre tudo que você precisa saber. Transporte em Paris, hospedagem em Paris, museu em Paris, onde comprar em Paris, o que fazer em Paris, sabe? Essas coisas assim que, todas as perguntas que você tem sobre Paris, eu vou gravar uma série de vídeos sobre isso. Vai usar toda a expertise que ganhou como massagista e guia turístico que passa golpe em Paris, zoeira. Também, também. Pra fazer. E isso vai ser uma série de vídeos incríveis. Tô querendo escrever um livro também sobre Paris. Acho legal. Vamos ver se eu desenrolo isso ano que vem. Voila! Gostaram? Deixa um comentário com... Qual a praça, dentre todas as praças que o Paul falou, que você quer visitar mais? Voila! Deixa um like e acompanhe no Insta também. Lá tem muita dica, tem story todo dia. A gente aparece lá. Bem empolgados. Merci beaucoup pelo apoio. À bientôt! À bientôt! À bientôt!